Marabasso seu solto nero nero Marabasso seu solto nero nero Marabasso seu solto nero nero Nosso diálogo, palavras sem som Rondeiam minha mente dominando o coração O grito sai em sua direção Caminhar pelos ares recuando a imensidão Sem buscar você em mim O céu e o mar te dei De onde andar, caminhos sem fim Te alcançar, eu não cheguei Let it feel the flying angel Para encontrar você, o ponto é só o amor Deixar de ver Assumindo o trato falado ao contrário Como uma história presente, passado, imaginário Guiar você e não reconhecer Beijar a sua boca, te tocar e não te ver Continuar magia de viver Imortal entre o bem e o mal Permitir o prazer Fui buscar você em mim O céu e o mar te dei Sem o lugar de andar, caminhos sem fim Te alcançar, eu não cheguei You gotta feel the flying angel Para encontrar você, o ponto é só o amor Deixar de ver Assumindo o trato falado ao contrário Como uma história presente, passado, imaginário Vou buscar você em mim rossel E te alcançar, eu não cheguei Eu não cheguei De część A sua imagem é o trato falado ao contrário Como uma história presente, passado, imaginário Eu quero feel the fire, I need a love Pra encontrar você, o ponto só o amor deixa de ver A sua imagem é o trato falado ao contrário Como uma história presente, passado, imaginário Eu quero feel the fire, I need a love Pra encontrar você, o ponto só o amor deixa de ver A sua imagem é o trato falado ao contrário Como uma história presente, passado, imaginário Eu quero feel the fire, I need a love Pra encontrar você, o ponto só o amor deixa de ver A sua imagem é o trato falado ao contrário Como uma história presente, passado, imaginário A sua imagem é o trato falado ao contrário Eu quero feel the fire, I need a love A sua imagem é o trato falado ao contrário Eu quero feel the fire, I need a love